E olha, a polícia de Parnaíba intimou uma adolescente de 15 anos a prestar esclarecimentos sobre uma postagem realizada na rede social Instagram, na qual o menor insulta policiais militares com palavras de baixo calão. Ao vivo, a nossa repórter Verônica Costa tem mais informações a respeito da conduta desse adolescente e como é que a polícia está trabalhando diante desse tipo de ocorrência que tem sido realmente constante. É isso mesmo, Verônica? Bom dia pra você. Quais os detalhes? Oi, Tracy. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Piauí no Ar. Olha, eu vou pedir licença pra dizer algumas das palavras que esse adolescente postava em suas redes sociais. Sistema lixo, vermes e uma outra palavra de baixo calão foram as proferidas por esse adolescente de 15 anos na rede social Instagram contra policiais da Força Tática aqui na cidade de Parnaíba. Todo esse caso, ele foi parar na delegacia e o adolescente, ele foi intimado e aprendido a prestar esclarecimento acerca dessas ofensas proferidas contra a polícia. Os responsáveis também foram chamados à delegacia, assim como a escola, uma cívico-militar, onde o adolescente estuda. A respeito desse assunto, eu conversei com o delegado Aislan Magalhães, ele que é da Polícia Civil aqui do município de Parnaíba. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 2ª Delegacia Seleccional de Parnaíba, tomou conhecimento de que um adolescente teria postado em sua rede social, Instagram, ofensas contra a Polícia Militar de Parnaíba, Força Tática, durante uma ocorrência ali no quadrilhado. De imediato, a gente começou as investigações, conseguimos chegar a identificar esse adolescente, saber o colégio que ele estuda. Nos deslocamos até o local, falamos com a diretora, conversamos com o aluno e intimamos o responsável legal juntamente com o adolescente para ser ouvido na delegacia. Conhecemos também o perfil do adolescente, trata-se de um adolescente histórico já dentro do próprio colégio, desse tipo de situação, de desrespeito às autoridades. Então, de imediato, o adolescente foi intimado e vai responder aí pelo ato inflacional análogo ao crime de injúria, majorado tanto por ter sido praticado contra um funcionário público no exercício de suas funções e majorado também por ter sido cometido o crime pela rede social e Instagram, o que aumenta a pena do ato inflacional. Bom, como bem colocado pelo delegado, apesar de ter sido um ato inflacional, ele vai responder análogo a crimes esse adolescente de 15 anos. Era um adolescente já com problemas na escola, inclusive, apesar de estudar em uma escola cívico-militar, ele já demonstrava esse perfil dando trabalho ali para a equipe escolar, que inclusive essa mesma equipe, ela foi solicitada para se dirigir até a delegacia também, assim como os pais do adolescente. Vale lembrar, Tracy, que esse é o segundo caso registrado na cidade de Parnaíba de adolescentes que vão às redes sociais proferir esse tipo de ódio contra a polícia aqui da cidade de Parnaíba, em específico, a força tática da polícia militar da cidade, Tracy. É, Verônica, se já é recorrente, a polícia deve investigar, talvez se trate de algo até muito maior, a polícia com certeza já deve estar vigilante com relação a esse tipo de caso. Eu me pergunto também, Verônica, a respeito dos pais, será que sabem da conduta? As que já foram chamados, né, já devem estar cientes, talvez precise de uma vigilância maior, tanto dos pais como do sistema mesmo. Obrigada pelos detalhes. E, Verônica, qualquer novidade você volta aqui dentro do nosso Piauí Noir. E, Verônica, qualquer novidade você volta aqui dentro do nosso Piauí Noir.